A partir de agora você ouve com Eliane Bastos, Planeta Música. Olá você que sintoniza a Rádio Cultura 930 KHz. Este é o programa Planeta Música sendo produzido para você. Juntos vamos compartilhar histórias sobre compositores, intérpretes e músicas eternamente presentes em seu coração. Música Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Minha casa não tem porta, minha horta não tem fruta. Quem me trata é mora torta, língua morta quem te escuta. Meu tesouro é uma viola que a felicidade oculta. Se a vida não dá receita, eu não vou pagar a consulta. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Sob o céu azul, me deito, me deleito, me desnudo. Coração dentro do peito, não foi feito pra ter tudo. A mentira é uma princesa, cuja beleza não gasta. E a verdade vive presa no espelho da madrasta. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Eu nasci remediado, criado solto no mundo. Se viver fosse reizado, se eu me chamasse Raimundo. Andorinha no inverno, beijo terno, alma boa. Escrevi no meu caderno, eu não passei a vida à toa. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro, vem amor ou vem dindim? Dindinha, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Sua vida sempre foi ligada à música. Segundo ela mesmo, nos conta. Desde a infância, as aulas de piano e a experiência com o coral da cidade. Foi descobrindo o gosto por cantar. Seu Mar Coelho, mineira de Itanhandu, aos 15 anos, pediu ao pai que lhe ensinasse uns acordes no violão e começou a cantar no colégio. Nas festas e passava noites tocando com a turma. Aos 17 anos, seu Mar foi estudar em Belo Horizonte, na Fundação de Educação Artística, que lhe trouxe vários amigos e a experiência na noite, cantando um repertório variado. Em 95, mudou-se para São Paulo, onde dedicou-se a encontrar seu próprio caminho. Começou a criar o primeiro álbum, Dindinha, com a parceria de Zé Cabaleiro e Tata Fernandes. O disco chegou em fins de 99 e 2000. O disco chegou em Belo Horizonte, na Fundação de Educação Artística, Quando primavera flore nos ipês, nuvens nos teus olhos vão formando procissão. Pra acalentar esse viver, fazendo chuva cair, foge, osa branca, benze o dia do meu bem. Teus olhos sempre a me guiar, esperam a noite chegar, chuva cair, pétalas de vida na canção. Quando primavera flore nos ipês, nuvens nos teus olhos vão formando procissão. Pra acalentar esse viver, fazendo chuva cair, foge, osa branca, benze o dia do meu bem. Teus olhos sempre a me guiar, esperam a noite chegar, chuva cair, pétalas de vida na canção. Quando primavera flore nos ipês, nuvens nos teus olhos vão formando procissão. Pra acalentar esse viver, fazendo chuva cair, foge, osa branca, benze o dia do meu bem. Teus olhos sempre a me guiar, esperam a noite chegar, chuva cair, pétalas de vida na canção. Quando primavera flore nos ipês, nuvens nos teus olhos vão formando procissão. Pra acalentar esse viver, fazendo chuva cair, foge, osa branca, benze o dia do meu bem. Teus olhos sempre a me guiar, esperam a noite chegar, chuva cair, pétalas de vida na canção. A outra intérprete e compositora que o Planeta Música compartilha com você é também professora de música, potiguar radicada em Curitiba, Sida Airan. Ela tem dois CDs lançados e pesquisa a música popular brasileira de norte a sul do país. É dela a canção que ouvimos há pouco, Procissão de Ipês, parceria com Marta Catunda. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, O seu olhar no meu, o seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. Onde a brasa mora e devora o breu, como a chuva molha, o que se escondeu, O seu olhar, o seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu. O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu O seu olhar demora, o seu olhar no meu O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu Onde a brasa mora e devora o breu Como a chuva molha, o que se escondeu O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar agora, o seu olhar nasceu O seu olhar me olha, o seu olhar é seu O seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar me olha, o seu olhar melhora, melhora o teu Seu olhar me olha Seu olhar é seu Em 2003, chegou Sempre Viva, o primeiro disco com músicas de Seu Mar. Em 2005, foi a vez de A Show, com o parceiro e amigo Dante Ozzetti. Já em 2006, encontrou o músico holandês Ben Mendes e foi ele quem incentivou Seu Mar a gravar um CD autoral, Meu Nome, gravado ao vivo em São Paulo. Neste período, Seu Mar enamorou-se e começou a preparar sua mudança para os Países Baixos. Na Holanda, trabalhou com um trio com quem gravou outro CD ao vivo, live em Amsterdã. Quando você ler esse bilhete Já estarei na rodoviária Talvez até na autoestrada Viajei Pra uma cidade Chamada Solitária Cansei de ser joguete Cansei de ser tão maltratada Cansei de ser joguete Cansei de ser tão maltratada Quando você lê esse bilhete Já estarei na rodoviária Talvez até na autoestrada Viajei pra uma cidade chamada solitária Cansei de ser joguete Cansei de ser tão maltratada Cansei de ser joguete Cansei de ser tão maltratada Deixei bife e arroz no microondas Joguei na privada aquela rosa E a aliança eu deixei Pra você pagar as contas Não levo comigo o celular nem a escova Somente sua lâmina de barbear E uma desesperança Chegando lá Vou ficar bêbada de querosene Vou raspar os cabelos Até perder a cabeça Vou cometer araquiri Vou cometer araquiri Mesmo sabendo que nesse momento Quando você ler esse bilhete Já estarei na rodoviária Quem sabe até na autoestrada Viajei pra uma cidade chamada solitária Cansei de ser joguete Cacete Cansei de ser tão maltratada Cansei de ser joguete Cacete Cansei de ser tão maltratada Cansei de ser tão maltratada Deixei bife e arroz no microondas Joguei na privada aquela rosa E a aliança Eu deixei pra você pagar as contas Não levo comigo o celular nem a escova Somente sua lâmina de barbear E uma desesperança Chegando lá Vou ficar bêbada de querosene Vou raspar os cabelos Até perder a cabeça Vou cometer araquiri Mesmo sabendo que nesse momento Acabamos de ouvir Solitária de Carlito Biroli, Luiz Leprevô, Troi Rocílio e Matheus Lacerda Seu Olhar de Arnaldo Antunes e Paulo Tati Procissão de Pês de Cida Irã e Marta Catunda E Dindinha de Zeca Baleiro na voz de Seu Mar Coelho Você está ouvindo Planeta Música Olá, queridos ouvintes, sintonizando a Rádio Cultura 930 KHz O Planeta Música de hoje destaca as belíssimas interpretações e composições De Seu Mar Coelho e Cida Irã Tem carnaval Muito além do cordão Tem interior Muito além do sertão Pra lá desse mundo Tem mais do que um ranjo fundo Tem mais fazer Em saber por que faz Tem mais querer Em querer Em querer Por demais Pra lá Do que é muito Tem mais mundo Tem mais mundo Mais que um Pra lá 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 Onde a gente nem vê Tem mais país Muito além da TV Pra lá desse mundo Tem mais do que um ranjo No fundo sempre tem sol Muito além do lugar Tem futebol Muito além do placar Pra lá do que é muito Tem mais mundo Mais que um Pra lá Pra lá do Bamba Tem a fera Pra lá da banda Tem padeira Pra lá do inverno Primavera Pra lá do centro Tem a esfera Pra lá da esfera Pra lá da atmosfera Pra lá do ar A nova era Pra lá da era Só espera Só espera Pra lá Pra lá do bamba Pra lá do bamba Tem a esfera Pra lá da banda Tem a esfera Pra lá da esfera Pra lá da esfera Pra lá da esfera Tem a esfera Tem a esfera Ainda em natal Cidade onde nasceu Cida deu os primeiros passos Participando de grupos locais Como a banda Raízes E a banda Tempero do Amor Cantou em grupos vocais Como o grupo Acorde Regido por Fábio Cruz E no coral Lourdes Guilherme Madrigal Regido pelo maestro André Dividiu o palco Com cantoras Como Tânia Alves E Rita Benedito Além de diversas premiações Como melhor intérprete Em festivais nordestinos Fora do Brasil Participou do disco Saudade Do grupo Luarna Lubri Na Espanha Onde cravou participação No lançamento do CD A convite deste grupo Em Curitiba Cida Irã Faz parte do grupo vocal Brasileirão Aliada à experiência Com este grupo Fez shows Com nomes consagrados Além de estabelecer Parcerias Com os mais diferentes artistas Do grupo Queutói De Música Celta A Bernardo Bravo Passando pela banda Espinho na Roseira E Ravi Brasileiro Assim como o espetáculo Coisas do Nordeste O prêmio De melhor intérprete Do Festival de Araucária O show Brasis E compositoras brasileiras Eu canto samba Dentre outros O que há por trás do olhar Daquele que ao me lembrar Fecha os olhos com saudade Será que é um livro aberto Ou será um nezato Sedento por tempestade O que se passa por dentro Será raro um monumento Ou simples pluralidade Por fora eu tenho certeza Ele é toda beleza Que existe em uma verdade E o que eu sinto por ele Talvez eu não merecesse E se ele soubesse Não iria acreditar Por isso eu fecho os meus olhos E guardo em minha memória Momento que não vai voltar O que há por trás do olhar Daquele que ao me lembrar Fecha os olhos com saudade Será que é um livro aberto Ou será um deserto Sedento por tempestade O que se passa por dentro Será raro um monumento Ou simples pluralidade Por fora eu tenho certeza Ele é toda beleza Que existe em uma verdade E o que eu sinto por ele Talvez eu não merecesse E se ele soubesse Não iria acreditar Por isso eu fecho os meus olhos E guardo em minha memória Momento que não vai voltar Por conta de um sentimento Parecido com o lamento Insisto nessa história Desejo profundamente Que o amor reconheça a gente E deixe de ser memória Como compositora Selmar escreve para a peça teatral Canções de invento do ator Gero Camilo Que apresenta referências De violeiros do Nordeste Como Xangai e Vital Farias Tem canções gravadas Pelos cantores Rubi e Gonzaga Leal Oração do Anjo e Avesso Respectivamente Monta em 2005 O grupo Canto de Cozinha Com Gero Camilo Kleber Albuquerque Rubi e Tata Fernandes Mesclando o repertório De todos os integrantes Durante sua carreira Faz turnês em países Como Holanda Espanha Israel China Portugal Bélgica França E Inglaterra Selmar participa Dos shows De Zeca Baleiro E do CD Do grupo de raízes Africanas Cocura Com uma canção Em parceria com o grupo A Cor do Amor E a interpretação Da música De Andréa Bujanra Alma não tem cor Menino Menino quem fica parada É poste Oxi Então não fico não Seja bem-vindo Ricardo Ribeiro Ô Cidairão Vamos simbolir Segura na pisada Do coco menino Eita coco da gota serena É Rio Grande do Norte Paraíba Eita coisa boa Eu vou cantar O coco sincopado É de banda Que nem de lado Vou ver se a minha língua dá A minha língua Nesse coco não bombeia Se o coco é sincopado Eu vou sincopar A minha língua Nesse coco não bombeia O coco é sincopado Eu vou sincopar Agora eu vou cantar O coco sincopado É de banda Que nem de lado Vou ver se a minha língua dá A minha língua Nesse coco não bombeia Se o coco é sincopado Eu vou sincopar A minha língua Nesse coco O coco não bombeia O coco é sincopado Eu vou sincopar Eu quero ver você sincopar esse coco, esse coco, eu quero ver você sincopar Menino, olha esse coco é todo sincopado, é um nó cego e bem dado para o cantor desotado Arrocha e Ricardo Deixa que eu tato Eu vou cantar um pouco sincopado, é de banda que nem de lado Vou ver se a minha língua dá, a minha língua, língua desse coco O coco não põe, o coco é sincopado, eu vou sincopar A minha língua, língua desse coco, o coco não põe, o coco é sincopado, eu vou sincopar Eu já cantei coco trocado e quadrão, só falta o coco sincopado, eu vou sincopar Eu vou entrar com esse coco sincopando, se o coco é sincopado, o cantor tem que sincopar Eu vou cantar um pouco sincopado, é de banda que nem de lado Vou ver se a minha língua dá, a minha língua desse coco não põe, se o coco é sincopado, eu vou sincopar A minha língua, língua desse coco, o coco não põe, o coco é sincopado, eu vou sincopar Eu quero ver você sincopar esse coco, esse coco eu quero ver você sincopar Menino, olha assim, o coco é todo cicopado É um nó cego e bem dado Repara o canto desatar Marília, que coco da gota Oxe, tem que ter uma marretinha boa pra quebrar esse corpo Vamos, pois, quebra, 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 quebra Essa bichinha é lixa Eita, coisa boa Eu vou cantar o coco cicopado É de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá A minha língua, língua nesse coco Como não amantei o coco é cicopado, eu vou cicopar A minha língua, língua nesse coco Como não amantei o coco é cicopado, eu vou cicopar Eu quero ver você cicopar, é cicopar Esse coco, eu quero ver você cicopar Menino, olha assim, o coco é todo cicopado É um nó cego e bem dado, para o canto desatar Agora eu quero ver Tá molinda, menino? Ixi, maneiro Menino, vixe Aplausos Não querer ser sempre Para pra sempre, para pra sempre ser Isso eu aprendi com o vento Saudade tenho de tudo O que a gente vai viver O que a gente vai viver Mas ainda não teve tempo Mas ainda não teve tempo Tudo que a gente vai viver Tudo que é leve, o vento leva Eu quero aprender um jeito de reinventar Certeza, certeza Certeza ou tristeza De qualquer jeito o vento vai levar Na brisa do mar Na brisa do mar No sopro da vela No sopro da vela Ao se apagar Não querer ser sempre Para pra pra sempre, para pra sempre ser O que a gente vai viver Mas ainda não teve tempo Você está ouvindo Planeta Música As composições de seu mar Ironizam de maneira bem-humorada Os impasses da vida cotidiana e urbana Como Feliz e Triste E Parque da Paz Ambas de 2009 A sofisticação ao reler Sua própria obra Em uma faceta jazzística No trabalho Live em Amsterdã É evidenciada em sua precisão técnica Como cantora Que traz uma interpretação suave e emotiva Sem excessos de voz Seu mar retorna ao Brasil Com um belo álbum Que marca um novo ciclo para a artista Das treze canções Oito são de sua autoria Acompanhada por novas e antigas parcerias Já na abertura do disco A cantora acena para sua Minas Natal Inaugurando a colaboração Com o poeta Gildes Bezerra Seu conterrâneo Outro mineiro O violonista Ivan Vilela Traz o sabor de sua viola caipira Para apurar o tempero Do caldo musical Rio de vida Verde que corre Lágrima da mantiqueira Corre por Minas Gerais Corre por Minas Gerais Cresce por Minas Gerais Nasce na serra Nasce na serra Na serra fina E se destina a quem queira Querer a quem se destina Água na mão cristalina Água na mão cristalina Que este rio Venha nos molhar Seu frescor Venha banhar Nosso amor Fecundar o chão de vida feliz No céu navegar De viver e se dar Vendo os paturis e garças Aprendendo a voar A voar Vale dourado Vale do ar Fonte de muitas ribeiras Perço das águas mineiras Que fazem as cachoeiras Entre as pedras Lavando as quedas Faz seus remansos de paz Num grande lago descansa Inventa o seu próprio mar Que este rio Venha nos molhar Seu frescor Venha banhar Nosso amor Fecundar o chão de vida feliz No céu navegar No céu navegar De viver e se dar Vendo os paturis e garças Aprendendo a voar A voar No céu navegar 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 A cantora e compositora Cida Irã lança o segundo álbum, Nós. Nós apresenta a mistura de vários ritmos brasileiros derivados da cultura africana, indígena e portuguesa. São canções de domínio público resultado de pesquisa da cantora, com convidados especiais como o intérprete Gonzaga Leal e a participação do mestre Aurélio Domingues e Ari Giordani. Eu fui a terra do bravo, eu fui a terra do bravo, bravo meu bem, para ver se embravecia, bravo meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso, bravo meu bem, com a tua companhia, bravo meu bem, com a tua companhia. Eu fui a terra do bravo, Eu fui a terra do bravo, bravo meu bem, com o teu lencio vermelho, bravo meu bem, com o teu lencio vermelho. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso, bravo meu bem, com a tua companhia, bravo meu bem, com a tua companhia. Desde 2016, Seu Mar tem feito shows e projetos variados, dentre eles um trio, com os músicos Lui Coimbra, Violoncelo, Violoncelo, Violoncelo e Violões, e Paulo Freire, Viola, Voz e Causos, onde homenageiam a grande dama da música Inesita Barroso. Lançam o álbum Viola Perfumosa, do selo Circus, com um repertório dedicado ao universo caipira e sertanejo do Brasil. Lançam o álbum Viola Perfumosa, do selo Circus, com um repertório, Amo-te muito, como as flores amam O frio orvalho que o infinito chora Amo-te como o sabiá da praia Amo-te muito, como a brisa aos campos Amo-te tanto, como amo o gozo E Cristo amou ardentemente a cruz Amo-te tanto, como o sabiá da praia Amo-te muito, como as flores amam Amo-te tanto, como as flores amam Amo-te tanto, como a branca pérola Amo-te tanto, como a branca pérola Amo-te tanto, como as flores amam 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 Amo-te muito, como as flores amam Amo-te muito, como as flores amam Amo-te tanto, 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 como as flores amam Oh, mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só bota banha de cheiro Oh, mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só bota banha de cheiro As moça de Mochotó Fora a rua passear Fora o jogo do bilhar E capital de Maceió Jogar no dominó E telegrafa tá perdendo E eu perdi o medo De jogar no futebol E eu perdi o medo De jogar no futebol Eu quero a chave do portão Pra destrancar meu jardim Meu galinho de alegria Troquei rosada não Galho de manjericão E a da rosa brilhantina Laranjeira Lima 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 Ranaxali, balipã, ranaxali, balipã Ranaxali, balipã, ranaxali, balipã Acabamos de ouvir Brilhantina, Assentei Praça, de Domínio Público, na voz de Cidairã Amo-te Muito, de Lui Coimbra e Paulo Freire Bravo, Domínio Público, na voz de Cidairã E Rio Verde, de Selmar O Planeta Música vai ficando por aqui Eu, Eliane Bastos, agradeço sua audiência E convido você a sintonizar Rádio Cultura 930 KHz Visite o site, entre no nosso podcast E curta os programas anteriores Se você ainda não ouviu e se você quiser recordar Até o próximo programa, onde iremos compartilhar histórias Sobre compositores, intérpretes e músicas Eternamente presentes em seu coração Acabamos de ouvir Planeta Música com Eliane Bastos Música 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 Legenda Adriana Zanotto